E aí galera, eu sou o Dio Filho, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os campeonatos aqui no canal Nesse vídeo aqui eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre os campeonatos aqui no canal Desde como entrar, fazer a inscrição, até como funciona o campeonato online e o que você tem que fazer na hora das solvias Mas gente, antes de começar eu queria falar que esse aqui é um vídeo universal, digamos assim Que ele vai servir para todos os campeonatos aqui do canal Porque agora os campeonatos que eu estou fazendo no canal são no Discord E se você não tem uma conta no Discord é bem simples também de criar de graça, bem tranquilo E por que eu decidi fazer no Discord? Bom, lá você pode criar servidores e o campeonato vai ser feito em um servidor E eu posso sempre deixar o mesmo servidor e só ir atualizando o campeonato Então o link do campeonato vai ser sempre o mesmo E você não vai ter que sair do grupo toda vez que trocar o campeonato Por isso que eu fiz no Discord A base do campeonato já está muito bem feita Então entre um campeonato e outro vai mudar pouca coisa Ou seja, esse vídeo não vai ficar inválido em pouco tempo E também dá para participar do celular, do computador e é de graça E mesmo que você não vai participar do campeonato, entre lá no servidor que é bem legal Você pode conversar com outras pessoas que estão competindo Você pode assistir as outras pessoas competindo também Bem legal, então entre lá Mesmo que você não for competir E também é muito importante que você assista o vídeo até o final Porque eu vou falar muita coisa importante mesmo E também vai prevenir aquelas perguntas que todo mundo faz Sempre que tem um campeonato aqui no canal Então assiste até o final porque é bem importante Então agora vamos aqui para o computador que eu vou mostrar tudo para vocês Bom, então começando aqui pela sala de espera Para quem não está se perguntando eu vou tentar fazer um campeonato todo mês Pelo menos Então todos vão ser feitos nesse servidor aqui E por isso eu criei essa sala de espera aqui Aqui eu vou colocar as informações sobre o próximo campeonato Então está aqui a data do campeonato e a hora Mas como eu já disse eu vou atualizar isso aqui toda vez que eu for fazer outro campeonato E também já tem o link para você compartilhar com os amigos Então essa aqui é a sala de espera e aqui do lado tem todo o campeonato Se você não está vendo isso aqui é porque o campeonato ainda não está acontecendo Então não estranhe se você não estiver vendo essa parte aqui com o bem-vindo e o campeonato Essa aqui é mesmo a sala de espera para você esperar enquanto não está acontecendo o campeonato Porque também a gente faz algumas reformas entre um campeonato e outro E é bom que você fique no servidor enquanto a gente muda as coisas Por isso que a gente criou essa sala Depois tem aqui a categoria bem-vindo Categoria é esse conjunto aqui que tem vários chats E chat é cada um desses lugares aqui que você pode mandar mensagem Então começando eu tenho bem-vindo Vamos entrar aqui Tem várias informações importantes E aqui é muito importante que você leia também mesmo já tendo assistido o vídeo inteiro Porque isso aqui vai mudar todo o campeonato Vai ter a data, a hora, vai ter bastante coisa importante aqui Então leia tudo porque é bem importante mesmo Depois tem as regras E é bem importante que você leia todas elas Mesmo se você já tiver lido em um campeonato anterior Porque elas mudam de campeonato para campeonato E você pode ser desqualificado se não seguir as regras Depois tem as instruções Que se você assistiu o vídeo inteiro não precisa ler essas instruções Mas é melhor você dar uma lida aqui Porque caso você seja mais iniciante no Cubo Mágico Você vai entender melhor por esse texto aqui que eu fiz Bom, então o que está escrito aqui nas instruções? Eu não vou só ler o que está escrito aqui Porque se não qualquer um pode fazer isso Eu vou explicar de jeito mais resumido Então se você não pular nenhuma parte do vídeo Você pode deixar de ler essas instruções Bom, primeiro como é que funciona o campeonato? São 3 rodadas e cada rodada tem 5 solves E para passar para a próxima rodada você tem que estar entre a metade melhor das médias Ou seja, se tem 30 competidores, 15 passam E se tiver um número ímpar, passa sempre um a mais para não ser injusto Então se tiver 31, passam 16 E para calcular a média a gente usa os 3 tempos do meio Então são 5 solves O pior e o melhor não contam, só contam os 3 do meio Aqui também tem o chat de solves Os embaralhamentos vão ser mandados aqui nesse chat Então já está escrito aqui Compestidor, aqui serão disponibilizados os embaralhamentos das solves E em seguida você poderá mandar seus tempos Então é basicamente isso Eu vou mandar os embaralhamentos aqui E você vai fazer e resolver E caso você não saiba embaralhar um cubo mágico Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo para você aprender a embaralhar o cubo mágico E lembrando que durante as solves todos os chats vão ser fechados Então dúvidas vai ficar fechado Conversa vai ficar fechado Tudo fechado para não atrapalhar os competidores A gente fecha tudo Vocês fazem as solves Depois a gente abre para vocês mandarem os tempos que vocês fizeram as solves E uma coisa muito importante É que os embaralhamentos vão vir nesse padrão aqui E como eu disse, se você não sabe embaralhar desse jeito aqui o cubo mágico Assiste aquele vídeo que eu pus aqui nos cards E uma coisa muito importante Eu vou até selecionar aqui para ficar mais fácil de ver Você tem que mandar os tempos na ordem que vieram os embaralhamentos Então, embaralhamento 1, você manda o tempo 1 2, manda o tempo 2 Como está aqui, então Você manda o tempo 1, o tempo 2 Do jeito que está escrito aqui E por último Para fazer a inscrição Responda esse formulário com bastante atenção Então eu vou responder ele com vocês Não vou colocar o link na inscrição Porque você tem que entrar no grupo antes de responder esse formulário E também ele muda de campeonato para campeonato Então entrem no servidor primeiro E depois vocês respondem o formulário Mas eu vou responder ele aqui com vocês Para vocês saberem o que fazer Mas é bem tranquilo Então aqui, confirme sua presença no campeonato Porque tem gente que marca que vai participar Mas depois nem fala nada Tentem participar Se vocês não puderem mesmo Avisem lá Não faz mal Só que tentem comparecer ao campeonato Então Vou participar Depois você tem que marcar tudo que se encaixa com você E aqui Caso você não marque todas as alternativas Não poderá participar do campeonato Então Vou usar embaralhamentos do campeonato E não aleatórios Quer dizer que você não pode embaralhar o grupo De um jeito aleatório Tem que me instalar do jeito que eu mostro Lá no campeonato Estarei presente Concordo que possa ser removido caso não envie Ou envie tempos alterados das solves Então se você não enviar os tempos das solves Ou enviar os tempos das solves alterados Você pode ser removido do campeonato Então eu concordo com isso E também você concorda Que pode ser removido Se você não usar o chat da forma adequada Ficar mandando coisas que não pode Então Vou marcar aqui também Posso ir para a próxima página Aqui você vai colocar o seu nome completo Eu não vou colocar meu nome completo Porque não quero mostrar aqui no vídeo Mas Outros participantes não vão ver seu nome completo Pode ficar tranquilo com relação a isso Aqui eu vou colocar meu e-mail Pronto Então como vocês viram aqui Não é meu e-mail Depois eu vou colocar meu nome de usuário No Discord Caso você não saiba fazer isso Eu vou mostrar para vocês É só entrar no Discord Depois você vir nas configurações E aqui já aparece O seu nome de usuário É só você decorar isso aqui E escrever nessa área aqui Então Pedro Pinheiro Hashtag Que é o tag Então Esse aqui é meu tag Tem que escrever o nome de usuário E o tag Para você ganhar o cargo de competidor No campeonato Senão você vai ser só um espectador Então Tem que colocar isso aqui E por fim Está falando aqui que tem muita coisa importante Nos chats que estão escritos aqui É bom você ler Como você está vendo o vídeo Já falei o que você precisa ler O que você não precisa ler E também está escrito que até 12 horas Você vai receber o cargo De competidor Então clicando aqui em enviar Você já garantiu sua vaga No campeonato Obrigado Se a sua inscrição for registrada E se você não marcou alguma coisa certa Colocou seu e-mail errado Errou o nome Você pode vir aqui Editar sua resposta E Está de novo aqui Então Vamos voltar aqui Para o Discord E continuar Depois temos dúvidas frequentes E dúvidas Qual que é a diferença De dúvidas frequentes e dúvidas Se você tem alguma dúvida Você pode simplesmente olhar Na dúvidas frequentes E ver se sua pergunta Está aqui Quem quiser dar uma lida aqui E se não tiver aqui Nas dúvidas frequentes Você pode vir em dúvidas E escrever aqui Como eu coloquei Você pode tirar suas dúvidas Me marcando Então é só digitar Arroba Organizador Então já apareceu aqui Arroba Organizador E você escreve sua dúvida E por fim Temos a categoria Campeonato E Nos avisos Tem uma coisa muito importante Você tem que mudar O seu apelido Não precisa mudar Esse nome aqui Que é o seu usuário Só muda o apelido Que é o que está escrito aqui Então Mesmo o meu usuário Sendo Pedro Pinheiro Aqui está escrito Pedro Filho Que é o meu apelido No servidor E aqui está escrito Como é que você muda Tanto no computador Quanto no celular Então fica bem tranquilo Para você fazer isso sozinho E a gente está fazendo isso Só para ter uma organização a mais Aqui no campeonato Então Vem aqui e muda o seu apelido E por fim As solves Que eu já expliquei Aqui você vai receber os embralhamentos E vai poder mandar os seus tempos E depois tem a conversa Que você pode conversar Com outros competidores E espectadores E aqui na solve Você pode usar o cronômetro Que você quiser Para cronometrar os seus tempos Mas É bem legal que você use Um cronômetro Para cubo mágico Como o CS Timer Porque eles são feitos Para cubo mágico E simplesmente Eles são muito melhores Para cubo mágico Então se você está usando o computador Eu recomendo o CS Timer Que é o que eu uso E vou usar no campeonato Se você está com um Android O que eu recomendo É o Twitch Timer E eu nunca tive um iPhone Mas se você usar o iPhone Eu ouvi falar muito bem Do KO Timer Eu vou colocar aqui na tela Mas eu não lembro Como é que fala Então gente é isso Espero que vocês gostem Dos campeonatos aqui do canal Eu estou vimpenhando bastante Para fazer um campeonato Bem legal Então Até a próxima Tchau 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 Tchau